O Papo Antagonista, as notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo Mainardi. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Seu Cláudio Dantas, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Você não gostou muito do Moro colocando chapeuzinho de couro agora nessa ida dele ao Nordeste? Foi divulgar o livro e aproveitou para ter alguns encontros políticos. Num deles colocou o chapeuzinho. Foi lembrado, o resto da imprensa, que todo mundo, todo pré-candidato ou candidato em algum momento vai lá para o Nordeste e coloca o chapeuzinho. Além de ser uma coisa estigmatizada, é igual comer pastel e tomar cafezinho, tomar uma meia ali na padaria. Isso, no meio de uma epidemia, né? No meio da epidemia. Daniel, põe, por favor, na foto aí, para quem não viu a foto, está aí, Sérgio Moro de chapeuzinho, de couro. Olha, é evidentemente uma questão irrelevante, que não muda em nada a candidatura. Mas, da maneira que eu vejo, eu não sou marqueteiro, mas eu acho que o ativo eleitoral do Moro, o que ele pode oferecer ao eleitorado, é justamente o fato de ser diferente de todos os outros. Repetir um gesto que está associado à busca desesperada pelo eleitor, se travestindo, topando qualquer parada para ganhar meia dúzia de votos, eu acho que esse é um mau caminho para o Moro. Eu acho que se ele se apresentar e se ele representar isso, sobretudo, algo diferente dos outros políticos, ele tem muito mais chance de fazer bem para a disputa eleitoral dele e para o país depois. É um pequeno gesto, mas simboliza o quê? Não usar um chapéu de couro quando você passa pelo Nordeste, ou um kimono quando você passa pelo bairro da Liberdade, ou uma bombacha quando você vai ao Rio Grande do Sul. Simboliza que você vai fazer diferente dos outros, ou seja, você não vai subornar os deputados para conseguir votos, por exemplo, você não vai mentir dizendo que você é contrário à reeleição e, na verdade, a partir do primeiro dia do mandato, começa a trabalhar por essa reeleição. Então, acho que agora, desde já, estabelecer essas diferenças para o Moro ajuda a candidatura dele. O Bolsonaro outro dia falou, é, Moro, não me preocupe com ele nas eleições porque ele não sabe conversar com o povo. Eu acho que é justamente isso que ele tem a favor dele, quer dizer, ele não é um líder populista, ele não é um líder que vai escorregar para conquistar votos no discurso mais rasteiro, no discurso mais atrasado, repetindo os cacoetes, os vícios da velha política. Eu acho que esse é o campo que ele tem de explorar. Se não for esse daí, nem vale a pena se candidatar e não vale a pena se eleger também. Então, acho que tem um caminho aí para ele. Eu acho que esse fim de semana aí não foi uma boa, né? Porque, assim, além dessa história aí, tudo bem, Chapeuzinho é menos importante, né? O que interessa aqui são justamente os passos concretos, né? É claro que esses gestos políticos, você mencionou bem, são gestos muitas vezes reproduzidos anteriormente por populistas, né? Então, a gente espera que ele tenha gestos diferentes, assim como a gente espera que ele faça alianças diferentes, né? E hoje a gente tomou conhecimento, publicou no site, que ele convidou para o núcleo da campanha dele o presidente da Associação Nacional de Juristas Evangelicos. A gente tem isso no Brasil. Associação Nacional de Juristas Evangelicos, chamada Ana Júri. O advogado Uziel Santana, que já esteve aqui comigo no Papo Antagonista em abril, fiz uma entrevista com ele, porque ele tinha ingressado no Supremo uma ação pedindo a abertura dos templos durante a pandemia, né? Das igrejas e templos durante a pandemia. Obviamente que isso causou muita polêmica. O Nunes Marques deu uma liminar favorável ao Uziel, posteriormente derrubada pelo plenário do Supremo, nove votos a dois, porque, obviamente, primeiro que cabem medidas sanitárias, como já havia determinado no início da pandemia o próprio Supremo, essas medidas cabem aos prefeitos e governadores. Então, o que o Supremo fez foi reafirmar, reiterar esse entendimento de que cada um, cada prefeito, cada governador, deveria ter autonomia para avaliar melhor as condições de reabertura desses templos. E a gente sabe que esse pedido veio na esteira de uma pressão muito grande das lideranças evangélicas para a reabertura do templo. O próprio Bolsonaro defendeu isso diversas vezes. Então, ficou uma coisa meio assim, meio esquisita, porque você botar um sujeito desse dentro do núcleo da campanha, né? Não se trata apenas de uma aliança política, mas você está colocando na coordenação da campanha. Olha, é evidente que o Moro tem de falar com os evangélicos, é evidente que ele tem de conquistar os eleitores do Bolsonaro. São os eleitores do Bolsonaro que estão disponíveis para o Sérgio Moro, e ele tem de entrar de sola nesse eleitorado. Mas é evidente que ele tem de se cercar de gente que pense bom a ele, né? Ele tem de procurar pessoas que não fazem o discurso contrário ao dele, evangélicos, ex-bolsonaristas, mas que não sejam criminosos no discurso sobre a epidemia, por exemplo, e que tem um discurso idêntico ao do próprio Moro, ao do Mandetta, e há uma multidão, há uma enorme quantidade de pessoas, a maioria absoluta dos brasileiros abomina esse tipo de coisa. Então, ele não vai ter grande dificuldade em encontrar evangélicos com interlocução, com esse eleitorado ex-bolsonaristas, que defendam as coisas certas, as coisas que o próprio Moro defende. Porque daí fica, como você disse, um cara dentro da campanha, fazendo um discurso contrário ao que ele próprio faz, e talvez até estabelecendo, costurando acordos dos quais ele pode até vir a discordar, isso é complicado, isso é um erro que fazem todos os políticos, sem dúvida nenhuma, esse tipo de compromisso corrupto e irresponsável, mas espera-se que o Moro não tenha de fazer isso, ou não venha a fazer isso, porque é a melhor maneira, inclusive, de governar o país, que se tornou ingovernável por causa desse tipo de compromisso corrupto, e sem rumo. Acho que ele vai ter de se cercar e estar cheio de gente, cheio de gente, não falta gente. O Moro tem uma chance gigantesca de conquistar metade dos brasileiros, mais da metade dos brasileiros, que votaram no Bolsonaro pensando numa coisa, que votaram no Haddad pensando outra coisa, que não votaram. Então, tem gente pra danar no Brasil que pode ser conquistado por um discurso que não reproduza todos os mecanismos do nosso subdesenvolvimento, do nosso atraso. E, sabe, esse daí, do pastor preocupado com o dízimo, ou do comerciante preocupado com a abertura da loja, no meio de uma epidemia, eu gosto de... Claro que as pessoas têm de estar preocupadas com o próprio negócio, não é legítimo isso daí, mas não uma postura criminosa, né? Acho que não é esse o caminho. Ô, Diogo, eu gosto de comparar, porque naquela mesma oportunidade que eu entrevistei o Ziel, eu trouxe aqui o Adaías Belo, que pouca gente conhece, mas é um pastor da primeira igreja evangélica batista aqui de Brasília. E ele fez um discurso pró-ciência, né? E pró-defesa da vida. O Adaías Belo esteve aqui e falou, olha, por que eu chamei ele aqui? Porque ele provocou uma certa comoção nas redes sociais, ele colocou na frente da paróquia lá, do templo dele lá, da igreja, uma faixa, né? Uma faixa mandando as pessoas ficarem em casa, né? E aí eu trouxe ele aqui e ele falou muito claro. Ele falou, olha, se eu sou pastor, eu tenho de cuidar do meu rebanho de fiéis. Eu não vou jogá-los à morte. Muito pelo contrário, eu tenho que defender a vida deles. Mas o Moro acredita nisso. Não tem a menor dúvida. Então, exatamente. O Moro foi chutado do governo também por causa disso. Também por causa disso. Então não faz sentido justamente você convocar para o teu núcleo de campanha alguém que queria a abertura dos templos, né? A menos que ele tenha dado de ideia. Mas o fato é que fica essa incoerência. Eu acho que talvez ele acertasse mais se buscasse pessoas como a Daísa e lideranças que existem. Podem não ser as lideranças que estão no topo da igreja, das igrejas, mas com certeza nós temos lideranças muito boas num país tão amplo, tão grande como o nosso, e tão diversificado. Então, talvez seja a necessidade de buscar, de ter um pouco mais de sensibilidade para buscar essas lideranças, né? É, buscar gente com a qual você concorda, com a qual você tem algum tipo de afinidade. Eu publiquei hoje uma coisinha sobre o Pércio Arida, por exemplo, que vai fazer o programa do grupo de estudos fundado pelo Goldfine do Pastore, vai montar uma plataforma econômica para os candidatos de 2022, mas, como eu já havia dito, é uma plataforma para a terceira via. E se você fuçar, 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 a terceira via só tem um, só tem o Moro. Então, a Pércio Arida, que entende desse negócio, vai criar uma oferta de propostas que podem ser usadas pelo Sérgio Moro durante a campanha, durante o governo. Espero que o Pércio Arida faça parte do governo do Moro, que seria um excelente ministro da Economia, por exemplo. Mas isso é gente com a qual ele pode ter uma interlocução e uma afinidade imediatas e que levam o país para frente, levam o país adiante. Não é o chapéu de couro. O Pércio Arida é o contrário disso. É um Brasil moderno, é um Brasil que resolve as questões que ficaram pendentes por décadas e décadas, que travam o nosso desenvolvimento, que ataca a elite empresarial corrompida em busca de subsídios, em busca de facilitações junto ao governo federal, da qual fala, inclusive, o Armínio Fraga em outra entrevista para o Estadão. Então, essa é a turma com a qual vale a pena estar, neste momento, durante a campanha e durante o governo. O resto, eu acho que tem de ser visto com... Tem de haver uma grande discriminação aí nesse grupo de apoio. Eleitor não. Eleitorado, você pega tudo que pintar, você pega, você aceita. Qualquer eleitor que queira votar no Sérgio Moro, ele vai aceitar. É uma grande satisfação, felicidade, é evidente. Mas, essa máquina da campanha precisa ser muito azeitada. E, para ser azeitada, eu acho que tem de ter gente muito próxima dele. Eu vejo assim, de fato, você tem uma busca, você vê claramente uma busca do Podemos pelo eleitor arrependido do Bolsonaro. Mas, assim, você tem que evitar... Porque o eleitor está arrependido justamente por causa das políticas adotadas pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, que abandonou totalmente as bandeiras de campanha. E adotou uma postura negacionista, justamente no meio de uma pandemia. E isso a gente não conhecia, ninguém sabia. Veio a pandemia e, de repente, você tem um sujeito que vira as costas para a ciência e passa a defender esses remédios sem comprovação nenhuma, levando muita gente aí para a morte, para a UTI. Então, olha, no sábado, por exemplo, no sábado a gente publicou no site um Twitter do Alexandre Freitas, que é um deputado do Novo, lá do Rio, que está indo para o Podemos. E, justamente, ele com o discurso anti-vax, anti-vacina, um discurso contra passaporte vacinal, um discurso bolsonarista. Então, assim, eu não acho que esse seja o eleitor do Moro. Não, esse é um problema do Podemos. Não faz sentido esse tipo de coisa. Eu acho que esse é um problema do Podemos. Eu acho que a campanha do Moro não pode integrar diretamente esse tipo de gente que pensa tão diferente assim. Eu queria trazer um exemplo positivo. Antes de você comentar, eu queria trazer um exemplo positivo. Temos um exemplo positivo. Na semana passada, o Moro esteve com o Chico Graziano fazendo uma visita às cooperativas, organizações cooperativas e tal, cooperativas agropecuárias, que são importantíssimas. Hoje, o sistema de cooperativismo no Brasil, ele é responsável por uma fatia enorme da economia, tanto na produção, no processamento dessa produção, no financiamento dessa produção. Você tem cooperativa de crédito, você tem cooperativa de transporte. Então, eu acho que ele acertou muito bem em fazer essa visita, essas visitas, e fez isso através do Chico Graziano, que é um quadro importante. Até foi secretário do PSDB. Hoje, eu acho que ele é secretário lá de Ilha Bela ainda, mas é um sujeito que foi importante. teve cargos importantes no PSDB, mas sempre manteve uma coerência no discurso. Inclusive, também defendeu o governo Bolsonaro, até o Bolsonaro, quer dizer, a campanha do Bolsonaro, até o Bolsonaro assumir e virar a casaca e passar a ser essa desgraça aí. Então, assim, você tem também acertos, fazendo aqui juiz a campanha do Moro, de trazer talvez um quadro desse. Eu imagino que ele esteja aí ajudando nesse diálogo com esse setor do cooperativismo, mas me parece um acerto da campanha. Olha, não falta gente boa que se recusou a votar no PT, no Haddad, em 2018, que se recusou a votar na Dilma. Eu acho que é a parcela melhor da população brasileira estar nesse eleitorado aí. O que o Moro precisa fazer é reunir essa gente toda. Ele é diferente do Bolsonaro, a gente sabe disso, ele não precisa nem fazer muito esforço para demonstrar que é diferente disso. e a eleição dele vai ser bastante natural, na minha opinião, porque ele é o candidato mais competitivo contra o Lula. A gente sabe que quando o Lula sentou ali no Banco dos Céus, tremeu da base. A gente sabe que o Moro já enfrentou o Lula e enfrentou com sucesso e colocou o cara na cadeia. Ele sabe como lidar com o Lula. ele pensa diferente do Lula, e isso vai ficar muito claro ao longo de toda a campanha. E o Bolsonaro é o pato pronto para ser abatido. Eu tenho um amigo que acha, que tem certeza que o Lula vai votar no Bolsonaro no primeiro turno, porque é o candidato mais... é o candidato dos sonhos de qualquer um. Terceira via, do Lula, sobretudo, é o Bolsonaro, porque ele não tem a menor chance de ganhar de ninguém. Acho que quando isso ficar muito claro para o eleitorado, quer dizer que o Bolsonaro está lá só para perder do Lula no segundo turno, acho que grande parte do voto útil antilulista vai passar para o Sérgio Moro, e ele vai conseguir juntar todo esse eleitorado que em 2018 votou no Bolsonaro, esperando algo menos catastrófico do que isso aí. E acabou. O Bolsonaro vai para a cadeia, a gente vai ficar feliz, e o país vai poder crescer, vai poder ir para frente. Agora, abandonando velhas práticas. Não dá para repetir as velhas práticas, porque daí o país não sai do lugar de qualquer maneira, com o Moro sem dor. Você falou do eleitor, arrependido, do eleitor que poderia ter votado, que talvez votasse no Lula, não votou, no Haddad não votou, esse eleitor que está buscando uma terceira via. mas tem um eleitor que é o eleitor Bolso Lula. Olha só, o PT hoje começou a escolher as produtoras que farão os programas da campanha do Lula nas rádios e na TV. Aí a direção do PT pediu aqui, na convocação enviada, que as empresas interessadas expliquem nas suas propostas o que seria a linha geral da campanha, ideias, marcas, visual, linguagem, formato, e deixa clara a intenção de conquistar o eleitor Bolso Lula ao solicitar que as produtoras, se possível, voltem suas atenções para o segmento do eleitorado que votou em Lula, mas em 2018 votou em Bolsonaro e agora está retornando para o Lula. A gente está falando do eleitor, daquele eleitor mais fisiológico, não é? Não, a gente está falando do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não votou no Lula. Bolsonaro votou no Lula e depois votou no Bolsonaro. Existe uma... Está todo mundo... O Bolsonaro morreu, o Bolsonaro não é nada, o Bolsonaro é um lixo da história e está todo mundo querendo tirar um naco do eleitorado dele. O cara ganhou com 55 milhões de votos, tem voto caindo para todos os lados e é evidente que os candidatos querem arrancar o naco do Bolsonaro. O Lula vai certamente conseguir roubar uma parte desse eleitorado, sobretudo no Nordeste. O Moro vai arrancar, já está arrancando, mas vai arrancar muito mais do eleitorado do Bolsonaro no Sudeste, no Sul. A gente vê essa pesquisa já que mostra o Bolsonaro em São Paulo com 19%. O Moro contra o Bolsonaro e contra o Lula com 19% em São Paulo. O Moro tem uma chance de roubar mais da metade do eleitorado do cara e vão ficar os malucos, vão ficar os imbecis, vão ficar esses fanáticos, sei lá eu quanto é, a Folha de São Paulo, data Folha, como costumava dizer que os fanáticos bolsonaristas são 15% do total do eleitorado. Eu imagino que isso tenha diminuído depois da epidemia. Eles falavam em 15% numa época em que o Bolsonaro ainda era muito popular. Agora que ele é menos popular, ele deve ter perdido inclusive desse eleitorado fanático uma fatia. Então está todo mundo querendo roubar. Tem o Bolso Lula, vai ter o... vai ter o Bolso Moro, vai ter o Bolso... Só não existe o Bolso Dória, o único que não existe é esse daí, porque o Dória não tem votos também. Mas é evidente que todo mundo vai roubar o eleitorado do Bolsonaro porque o cara implodiu, ele não existe mais. Ele é... Ele realmente é... É esse troço que a gente tem que aguentar por mais um ano devastando o país porque o país não teve... porque o Brasil não teve a decência de chutá-lo para fora do Palácio do Planalto. Muito bem. Bom, o Bolso... O Lula... O Lula... O Moro esteve... Você também. Eu também. O Lula... O Moro esteve com o Eduardo Leite... É que você falou de Dória, eu já pensei no Lula, não sei por quê. E a gente acompanhou o Moro, esteve com o Eduardo Leite no sábado, fizeram ali um gesto de aproximação, de entendimento, não saiu nenhum acerto, nenhum acordo, obviamente, mas é importante para o Moro falar com todos os setores. Agora, o Dória, hoje ele andou tentando aí se justificar porque muita gente já foi para cima dele e falou assim, poxa, você está aí, vai insistir com essa candidatura, só vai desgastar a terceira via, só vai dividir a terceira via e deveria já conversar com o Moro e acertar um apoio à candidatura do Moro. Aí ele disse, não, eu estou com a agenda com o Moro já marcada e tal, de fato, nós demos aqui em primeira mão, deve acontecer depois do retorno do Moro dos Estados Unidos, que ele vai lá essa semana, está aí ainda lançando o livro, depois vai para os Estados Unidos, retorna, então é quando deve acontecer essa conversa com o Dória. Você acha que o Dória vai, tem, corre o risco de desandar essa terceira via nessa insistência dele de tentar ser um candidato, tentar se viabilizar como candidato, apesar de a gente não sentir nenhum apoio, né, por parte do eleitor nessa linha? Você acabou de responder, seria um problema se o Dória tivesse voto, como ele não tem voto, não é problema nenhum, pelo contrário, é um benefício que ele esteja afastado do Moro, tentando sabotar a campanha do Moro por baixo do pano, porque a gente sabe que ele faz isso, que ele está fazendo isso, então, acho, deixa o Dória lá com a candidatura falida dele, conquistando 1,5% do eleitorado, enquanto isso, o Moro vai tocando a vida e vai, ele vai ter a possibilidade de conversar, inclusive, com uma fatia boa do PSDB, como o próprio Eduardo Leite, que era, teria sido um excelente candidato, só que não tem partido, isso a gente falou quantas vezes aqui, Cláudio, 300 vezes, não só que ele não tinha chance, mas que ele estava no partido errado, porque o PSDB já tinha, já estava, já estava decidido, e é um, o PSDB é um partido que estigmatiza, esse sim, que mancha, não dá para enfrentar uma eleição sendo o Dória e estando no PSDB, são duas, são dois fatores que fazem uma soma negativa, agora, Eduardo Leite, ótimo, Mandetta, ótimo, esses são os interlocutores privilegiados do Sérgio Moro, que faziam parte da terceira via, assim como João Amoedo, por exemplo, é com quem ele tem que conversar, eu espero que, mais cedo do que tarde, essa gente toda, pare de se movimentar taticamente, não, a gente tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer, até maio, não é o momento de sair do partido, de montar uma frente, sabe, todos esses, todos esses partidos que podem formar uma aliança, podem ter interesse, inclusive, informar uma aliança para apoiar o Sérgio Moro, União Brasil, Cidadania, o Roberto Freire fez uma espécie de abertura nos últimos dias, embora fosse, antes disso, muito refratário essa possibilidade, quando havia ainda a possibilidade do Eduardo Leite ser o candidato do PSDB, acho que tem vários partidos que podem acabar se unindo e podem acabar formando uma base parlamentar para o Moro num futuro governo, mas não, acho que, como chapéu de couro, num determinado momento, se a gente precisa parar de fazer muita tática, ele precisa falar, vamos enfrentar essa parada juntos, o nosso plano é esse daqui, nós temos isso daqui, de tempo de TV, dinheiro para a campanha, quem vai cuidar de cada coisa, vão delimitar o espaço de cada um, e o nosso candidato é esse daí que tem mais chance de ganhar, o Sérgio Moro, então vamos lá, vamos entrar de cabeça nessa campanha do Sérgio Moro, sem fazer muita marola, e com um propósito definido, com um programa mais ou menos definido e com poucos itens, para que não haja uma série de conflitos inúteis, e vou em frente, espero que seja, espero que isso possa ocorrer, é meio estúpido pensar isso, que isso possa vir a acontecer, mas essa estupidez, me permita, por favor, neste momento, eu quero eu quero ter essa, eu quero achar que é uma boa, é uma boa saída, inclusive, para os partidos e para o próprio Moro, acabar com esse período de tática, e fazer um arranjo um pouco mais transparente, um pouco diferente, eu acho que pode ser bom para todos, eu acho que os partidos podem se beneficiar, os políticos podem se beneficiar do contato com o Moro, porque ele mais ou menos limpa a ficha de todos eles, e ao mesmo tempo, acho que o Moro pode se beneficiar ganhando uma candidatura mais robusta, mais profissional, com mais chance de, inclusive, oferecer um governo ao país que não dependa do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, porque essa é a grande vantagem do Moro, a gente sabe que o Centrão vai estar unido com o Bolsonaro, o Bolsonaro não tem chance, mas vai estar unido também com o Lula, com o Moro não, com o Moro, o Moro racha o Centrão, essa é uma grande vantagem, no Congresso Nacional, o Moro vai rachar o Centrão, essa é uma grande vantagem para o país, dá para provar as coisas, e dá para provar, rachando o Centrão, sem ter que subornar o Centrão inteiro, eu acho que rachar o Centrão é um ganho para o país, gigantesco. Muito bem, está bom, vamos acompanhar, obrigado aqui pela sua participação, mais uma vez, Diogo Mainardi, uma boa noite. Tchau. Tchau. Papo Antagonista reportagens exclusivas, bastidores do poder, e análise com quem faz notícia. o gestor da sala de luogia, está na saúde, e afirrei, o zéнkonista, E aí